Salve gente, a alegria tá colocando Eu tô ajustando os últimos detalhes do vestido da alegria Make-off de hoje vai ser especial, o Felca vai entrar, eu já vou, mano, recepcionar ele assim Se bem que tá parecendo a minha cueca, parça Gente, tá subindo o Felca, meu amigo dele Salve, vamos recepcionar os homens E aí, rapaziada, entra aí Então, é só pelo entretenimento que eu tô assim, porque eu acho que eu não vou de Uber desse jeito não, né? É, claro A gente vai de carro, poxa Então você vai assim? Então, o que acontece, mano, é que a mente tem que ser aquele estúdio lá, tá ligado? E é isso, aí você ficou com a emoção, se você curtir, né? O áudio, gostar, você é a emoção que tem todas as outras misturadas lá, tesão Você não vai gravar a câmera lá, vai ser somante, o Zé, ele não tá aqui, ele já tá lá Mas ele vai ser a tristeza, ela é a raiva Eu sou a alegria e você é a... Só que agora você tem que mandar um flow, mano Principalmente, igual, você vai estar simbolizado com uma ansiedade Pô, dá pra pôr uma memória chiquinha, hein? É assim, olha, o que a gente grava, você vai colocar esse negócio aqui Quebrei o cu Oi, gente Boa, eu acho que ficou um pouquinho baixo, mas eu também diminuí, é que eu já tava Eu vou ficar mais perto aqui É, isso Mas, ó, dá uma escutada Teste, testando, testando, teste Você deve dar uma gaguejadinha Oi, gente Oi, Zé, pra gente não sair com pressa Oi, gente Que emoção é essa? Na verdade, nós... É, eu vou ficar mais perto, eu tenho que falar mais perto do ponto Porque é tímido e perto, é difícil, mas calma, deixa eu passar esse trem Esperando o trem passar Oi, gente Mano, esse aqui vai ser difícil, nem precisa ficar se cobrando muito Pontos finais do estabilizador ativismo Eu tô só esperando a câmera baixar pro forma eu pode Ansiedade, medo, tédio e um monte de testosterona É, gostei E calvo e cheio de pelo na bunda Gente, tá passando vergonha Meu nome, meu nome O pessoal é tranquilo fumar aqui dentro? É bom, é ser bem morto, mas ainda assim Não tá, ele não tá ansioso Ele não gosta de pronunciar melhor as palavras Tá bom Pessoal, é tranquilo fumar aqui dentro? Boa, gostei Agora Esse é o momento perfeito pra mandar muito sangue pro oração Esse é o momento perfeito pra mandar muito sangue pro... Pode até falar p*** e aí eu corto ali o final Esse é o momento perfeito pra mandar muito sangue pro pau Que vontade de deixar isso e acabar aqui Tarde demais, já tá tudo lá no boneco Ah, dá o vlog no momento certo Mano, ela chapou e gravou em vertical O editor, coloca esse maio que ela fez Culpe do editor Pois é, editor, não gostamos disso Você tirou o bordão do Zani Apareceu 3 segundos naquele vídeo Eu gravei o barro todo Eu e meus manos não fechamos com o editor Tá também pra pintar Me botem Oiêê, eu sou o Zani Não ouço tirar isso Oi, eu sou a estrela do canal um pouco raivosa O que você tem a dizer sobre esse vídeo, Felco? É, eu já me apendi Eu sou de ansiedade, tô com a roupinha de ansiedade Eu pintar minha cara de laranja Eu vou conversar aí, eu espero que saia Se eu tivesse assim dentro da sua mente Se eu tivesse desse jeito, eu tô alegrão Você vai pintar? Mano, não, ela é a única que é cor de pele mesmo Ela é amarela Ela é amarela? Não, ela brilha Ele falou bem pra essa, mano, não tava fingindo de pintar minha cara não Tá suave, cara aí A alegria é a única lá que brilha, que brilha de sombra Tá ligado? Ela não, ela, pô, a gente se tira junto Sim, mas ela não é amarela Ah Futebol Gente, olha o que temos aqui A raiva Vai, pega um brinquedo pra mostrar pro pessoal Tem o Buzz ali, o Buzz Lightyear Que isso, mano? Aquela vez, só a repinta Nossa, obrigada Não, mas gostei do que você falou É, mas o canal leva todo o nome, o mínimo que você tem que fazer é se pintar Deixa ele terminar de pintar Oi? Água Água Alguém viu água? Ainda bem que eu faço faculdade pra eu passar tudo Filho sério, 137 passando na minha cara Ah, agora eu tô indo, ó Agora tá bacana É, ficou bom, mano Não, de verdade, humilei todos Fala aí Fala brava E eu tô sempre sorrindo, né? Porque eu sou alegria Mesmo tudo dando errado em sequência Olha, é minha casa, mano Tem a mesma paleta Mano, a milha de raiva tá muito tamanho Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui E aí, pessoal Aqui quem fala é a tristeza Como é que vocês estão? Então, aqui estamos com a mesa de comandos Basicamente vários botões aqui Que são móveis Mas cada um tem sua função É uma memória base de alegria Já vi O que passa na cabeça dela? Aê! Uma garota veio falar com a gente Esquecemos, desculpa os dentes Boa, boa Nossa, ia ser muito da hora se ela fosse a não Porque a raiva é pequenininha, né? Se ela estivesse vindo assim, ó Mano, a milha tá muito com cara de que fugiu dele Olha, ficou bom Faz uma gravação Que emoção é essa? Ah, na verdade não é só uma Eu acho que eu não Que emoção é essa? Ah, na verdade não é só uma Eu acho que eu sou uma junção Eu percebi muito no final, mano Que calmo, tá cheio de pelo na bunda Gostei, hein? O que você tá achando aí da gravação? É, cara, animador Tá muito legal, tá muito divertido Tá um pouquinho calor Mas não tem problema Depois eu li o ventilador Tá ardendo um pouco a tinta Na realidade, tá ardendo bastante Mas tá legal É, então é isso Então é tudo nosso Tá, agora todo mundo tem reclamações Você tem algum também? É só tristeza Olha, meus dois divertidos a mim Raiva e tristeza Só tem esses dois? Só E o meu serviço que eu fiz aí Por você na infância Até os três anos de idade Fiquei lá dando alegria Depois eu sumi? Dei uma sumida? Dei E lá, ele Iiiiiiii Entendeu o que você falou, dei Ah, tá É porque eu dei a bunda Nossa, isso é estranho Como que é isso que é legal? Que isso é um meio perfeito Vai mandar muito sangue Mano, a diferença de altura da Millie e da Felca Boletas no estômago As mãos sumando E tarde demais Já tá tudo lá na boneca Boa Acho que foi bom o começo A gente vai fazer um vídeo Um outro conteúdo Tá bom, esse é um fruto Mas tá gigante Eu vou fazer um vídeo Que eu vou falar que a tinta não tá saindo E os caras já pegam assim Rapaziada O bagulho não sai, parça Não tá saindo Só se espalha, mano É isso, rapaziada Acabou de Quer dizer O pessoal ainda tá tirando a tinta da cara Dessa vez eu me safei E a gente tá finalizando aqui um vlog com o Felca Espero que vocês tenham gostado E tamo junto É nóis Se cuidem Tinta-se 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 Legenda por Sônia Ruberti